A vida, a vida é tudo de bom A vida é tudo de bom Eu ando sorrindo à toa, tô de bem com a vida A vida, a vida é tudo de bom A vida é tudo de bom Eu vou contar pra todo mundo Tô feliz da vida e eu vou Eu vou cortando as estradas do Brasil Eu vou, passo em Goiânia, minha linda terra E de lá eu vou, eu vou pra capital Capital do Brasil Linda Brasília, linda Brasília Vou viajar no quarto, canto do Brasil Eu vou, Minas Gerais, Rio de Janeiro Mato Grosso, Salvador Cuiabá, Maranhão, São Paulo Com Mike e Vinicius eu vou Levando paz e amor Se começa a chover Eu vou dançar Na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Eu vou dançar No calor do sol No calor do sol Se começa a chover Eu vou dançar Na chuva, na chuva Na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer Eu vou dançar No calor do sol No calor do sol Eu vou cortando a estrada do Brasil, eu vou Eu tô descendo pro meu lindo Goiás e de lá eu vou Eu vou pro Paraná, de lá pro Ceará, terra bonita, terra bonita Vou viajar os quatro cantos do Brasil, eu vou Bahia, Grito, Câncer, Espírito Santo, Amapá, Guarujá, BH Com Maico e Vinícius eu vou Levando paz e amor, se começa a chover Eu vou dançar, na chuva, na chuva, na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer, eu vou dançar No calor do sol, no calor do sol Se começa a chover, eu vou dançar Na chuva, na chuva, na chuva, na chuva Mas se o sol aparecer, eu vou dançar No calor do sol, no calor do sol Oh, 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 oh Tchau, tchau.